Atenção, atenção, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho e receba todos os clipes e áudios primeiro. E não esqueça de clicar em gostei pra ajudar o canal. É lá pro estúdio e dei choque no seu sistema. Acendi aquela bomba pra esquecer os meus problemas. Dentro do barraco eu quero ver se tu aguenta. É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar pro bar. Vou pedir pra eu te botar e eu boto com pressão. Então veja se preparar a rabota na tapão. Bota, bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota, bota, bota com pressão. Bota, bota, bota com pressão. Não vai lão, vai lão era safado. E bota já. Fue tremer, quero ver tu balançando. Quando o bravo embarquei. Bota, bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota, bota com pressão. Bota, 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 bota com pressão. Ó, é que eu tô baratinado Nessa quarentena arrastei ela pro estúdio Dei choque no seu sistema Acendi aquela bomba pra esquecer os meus Problemas Dentro do barraco eu quero ver se tu aguenta É o New York chegue em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro bar Tem pedido pra eu te botar E eu boto compressão Então veja se picarar na rabota ou mata Bota, bota compressão Bota, bota compressão Bota, bota, compressão Bota, bota, compressão Bota, 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 comporta proumpressão Não vai, não vai, não é afado e bota a jaca Mostra que eu quero ver tu balançando Quando o Rubra biba Bota, bota compressão Bota com preço Bota com preço Bota com preço Tá muito louca Tá muito alocinada Me chamando de amor Pede pra jogar na cara Eu gosto de homem safado Que na cama me esculacha Chuco o bico do meu peito Bate com pão na minha cara Bota só a cabecinha Dando várias pinceladas Sinto seu pau deslizando Na minha chanta molhada Vai a pô